A força da conquista faz acontecer É a semente que brota em nossa terra E carrega a esperança, o desejo de mudança Que a gente vê crescer Me pergunte quem é ele, eu tô com ele para a federal A força das novas ideias, eu acredito em seu potencial Me pergunte quem é ele, eu tô com ele para a federal A força das novas ideias, eu acredito em seu potencial A luta nova pelo povo, é Marcelo Melo 2588, é Marcelo Melo O candidato de ACM Neto, Marcelo Melo 2588, é Marcelo Melo Tem coragem e sangue novo Marcelo Melo 2588, é Marcelo Melo Tô com ele para a federal, é preparado, não há outro igual Marcelo Melo, 2588 Estamos com ele para a federal Isso mesmo, o candidato de ACM Neto e Paulo Soto Todos unidos por uma Bahia melhor Tchau, 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 tchau